Música Olha lá, olha lá, olha lá Olha o Nakashi, livra essa TBA, chupa Vira lá, vou aproximar Música Tô voltando no assunto, a gente tava aqui no Tocadinho malandro, né Malandro do boy, sei lá Que porra, tô na casa de inscrito Maluco, vamos ver se eu acho a casa Do moleque Já nem passou a porno indenso direito, velho Eu esqueci de pegar o celular Ha, ha Música 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 Ah, tá piscando hoje, filha? Parece que você não quer piscar? Vamos arrumar as coisas e vamos lá trabalhar. Bora, bora trabalhar. Bora ganhar dinheiro pra pagar o seguro da moto. Terroriza, golfezinho. Isso aí, galerinha. Vamos cortar no videozinho por aqui. E é nóis. Fui.